Música 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 Caiu, tem mais um baraco, mais atrás dele Eu vou lá e vou comer o cu de todo mundo, foda-se Hummm Boiola Traz o carro aí, que logo vou precisar do carro pra vazar Bora, bora lá Fusa Que isso aí, um bote atrás Cadê o carro, cadê o carro Aqui, aqui Cai não Caramba Estou indo por aí mano O negócio é o seguinte, eu só estou tirando a vitória Não porra, o galho não tiro não, filho de rapareza, é surdo? Tira o fuzi É que há muita gente falando Tira o fuzi Olha aí fuzi, os caras faltando com respeito Não Não Tira o fuzi Tira o fuzi Hummm, quem fala isso aí Não Olha meu Deus O cara já chega, eu fui o puto já O que foi o fuzi Vou te meter no bigode 60 FPS Tô tomando tiro já Tô tomando tiro já Caralho que porra é essa, os malucos tão bravão Tem que pegar o cara da direita aí Tem que pegar o cara da direita aí Tem um cara em cima do mundo Esquerda, esquerda, esquerda Lindo a baraca Costa, direita, direita Costa, costa, isso Vem, vem, vem Sila, sila, só tem ele Só tem esse, só tem esse Se ele não fizer HE Não tem não, não tem não, não tem quatro Só tem esse, só tem esse Deve tá em cima São quatro, porra Esquerda, esquerda, isso Vem Respeita 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 seus merda Tá lá aí que nessa porra Armado com as mãos para cima Sai desarmado com as mãos para cima Eu tô tronando, eu tô tronando Eu tô tronando, eu tô tronando Vai, 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 baraca Não vem, não vem, não vem, não vem Que isso? Sai, 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 sai Ih, ele tá na Ai, tô na sua mão Ai, tô na sua mão Vai aqui, vai aqui, ó Dá like, dá like, dá like Claro, tomou Vai, vai, vai Vai, Fuzz, vai, Fuzz Buscai eu, buscai eu Não, vai pra ser, pô, vai pra ser Vai lá, vai lá, Fuzz Calma, não mata não, Fuzz Vamos dançar antes, vamos dançar em volta dele Dança em volta dele antes Que isso? Que isso? Que isso? Você imbecil Você quase matou a gente, velho Que que você tá fazendo, Fuzz Nossa Fuzz, você é muito burro, Fuzz Vai tomar no cu O cara morreu pro gás Você é muito imbecil, velho Já morreu Já era O Baraka vai votar em Bolsonaro O Baraka nem foi no Brasil morto Acho que o Baraka tá ligando pra isso aí Amigo, eu acho que nem o Bolsonaro não resolve esse país aí que tá estragado do jeito que ele tá Opa, carro chegando, carro chegando, carro chegando, carro chegando, carro Não, aí, 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 ó, carro chegou aí, ó Fudeu Peraí, agora não dá não, peraí Meu Deus, velho Morre lá Tô rilando Peraí Posso jogar, pensei que tava jogando em squad fechado para o treinamento do campeonato humano Não, tô não Deu boa aí, paraca Deu boa Mano, derrubei um monte, nem sei mais quem que é quem aqui mais, velho Baraka Preciso ajudar, como é que é? Eu tô aqui na casa Baraka, que foi hoje de manhã, ó Na live de hoje de manhã, ó Dá um... Baraka, não vou mais pagar sua cirurgia de diminuição de testa, se não responder minuto ações Aqui, 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 aqui Tomei já Tomou não É sniper Eles só, eles só, você consegue marcar pra mim, da localização? Meu amigo Nossa senhora, esse cara aí, esse aí vai instalar o jogo Quatro mil reais, né, por mês Se minha mulher abrir um canal com a minha filha também, vai ser mais uns quinze mil reais, entendeu? Não, mas cê fala, cê fala quinze mil, mas cê não colocou a Steamcraft no meio, cê tem que colocar a Steamcraft no meio também, pô É, cinco, eu acho que também dá uns quarenta mil É verdade Nossa, caramba, né Michel, eu tenho vinte e dois Então, já tá na hora de vocês começarem a pagar uns... Ah, pelo amor de... Calaram pra mim, né, eu só acho Salve, Renato Beleza, Ricardo Beleza, Ricardo Ó, o Baraka, ó, não é com o Baraka os tentados Quase me matou Quase me matou, beleza Ele ganha dinheiro Mas a maioria do dinheiro que o Baraka ganha Fala pro outro, né, tinha três cavalos Ó, eu ganhei trinta corridas Aí o outro foi e falou assim Eu ganhei cinquenta corridas Aí o outro cavalo foi e falou assim Pois eu ganhei oitenta corridas Aí vem um cachorro e fala Pois eu ganhei cento e cinquenta corridas Aí os cavalos falam assim, falam assim Ficaram assustados, né Dizeram Pô, um cachorro que fala Você parece burro? Meu Deus É o quê? Que droga 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 Se eu acho algum coletezinho aqui Acho que o potinho tá limpo, mano Cê pira? Meu Deus do céu Foi só eu falar com o cara apareceu Eu tô em cima do telhado Temos que vir aqui Ele tá aqui embaixo de mim Ele tá embaixo de mim Ele tá embaixo de mim Eu tô só de pistolinha também Ele tá junto com o pão E aí Nicolás elas Oze Vem comigo Vem comigo Vem comigo Caralho, ele faltou Caralho, eu sou um merda, meu irmão 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 O cara, olha lá, o cara pensa que conhece eu e a Ana Você conhece o Kevin ali, Ana? Cadê o Kevin? Cadê o Kevin? Quer vir mamar no meu pau? Eu sou um merda, meu filho da puta, que não gosta de fazer as outras pessoas rirem Quero que você me diga Ah, mas merda, mano Como é que eu quero essa coisa? Caralho, Ana, essa é uma... Agora me dou Tchau, eu vou te fazer as outras pessoas rirem Nossa, nossa... Tchau, eu vou te fazer as outras pessoas rirem Tchau, eu vou te fazer as outras pessoas rirem